Into the Peach Com certeza uma das mais famosas e com certeza também uma das minhas favoritas histórias da Fasberg Fright Um livro que também serviu de base para montar algumas coisas na história de Five Nights at Freddy's Como também deixar um legado icônico na comunidade de Five Nights at Freddy's Marcando-se com aquele personagem que seria esse coelho com algo dentro dele Mas agora, vamos deixar isso de lado um pouquinho Nós temos o Into the Peach que é um livro oficial de Five Nights at Freddy's De uma linha de livros lotada por histórias que algumas sim, algumas passam do limite Tipo, isso aqui É, isso não dá nem para defender Ele se enquadra na categoria de livros de Five Nights at Freddy's da Fasberg Fright E agora nós vamos partir para os jogos Nos jogos de Five Nights at Freddy's vão contar uma narrativa totalmente diferente No caso, os mais atuais Eles vão começar contando que a Fasberg começou a fazer coisas mais atualizadas Com um shopping center, com problemas com um vírus louco Que acabou infectando os sistemas de segurança e ferrando com o local inteiro É Pode parecer um pouco complexo porque é complexo Mas o que eu quero chegar é que os jogos mais recentes de Five Nights at Freddy's Não pegam mais essa visão que o Into the Peach passa No caso, até alguns jogos mais antigos eles não passam totalmente essa visão No caso, eles são jogos que ocorrem mais antigamente No ponto de vista de um guarda noturno enfrentando animatronics horroró... Quer dizer, eu até que gosto deles Com animatronics assustadores indo pra cima de você O que eu quero dizer especificadamente é que o ponto de vista de um jogo que ocorre numa Época mais antiga Com animatronics mais antigos e acontecimentos diferentes Que não envolvem tanto esse negócio de vírus e tecnologia Traz um sentimento diferente do que foi mostrado no Security Breach, por exemplo Então, vambora pra esse vídeo se aprofundar nesse assunto Então, vambora! Como eu estava dizendo, o Into the Peach vai pegar esse ponto de vista diferente Só que de uma forma diferente Já que ele vai pegar o Oswald, que é um moleque que vai acabar viajando no tempo E indo parar na época da Freddy Fazbear Pizza Ou melhor, apenas... Pior que na verdade eu não sei se no livro diz que é Freddy Fazbear's Ou é Freddy Fazbear's Pizza no livro em si Mas no jogo, pelo que vai ser nesse novo jogo, é Freddy Fazbear's Então, o que é contado no livro é que o Oswald vai passar por muita coisa Relacionada a um tal coelho que fez algumas coisas ruins com algumas crianças inocentes Agora imagina tudo isso dentro da dimensão de um jogo E é isso que vai vir para comemorar os 10 anos de Five Nights at Freddy's O que eu achei uma boa de uma ideia boa Trazer uma das melhores histórias da Fazbear Fright, na minha opinião Em formato de jogo Basicamente, contando desde o início Isso tudo acabou sendo vazado a pouco tempo E depois o trailer acabou saindo oficialmente Nos confirmando que vai sair um novo jogo Uma nova perspectiva E uma nova historinha a se contar Que não, já vou dizer desde o início Que... Não sei se tem alguém que ache isso Mas esse jogo não se conecta diretamente com a história principal do jogo Até na descrição desse joguinho que depois eles soltaram Envolve que é o Oswald entrando no universo de Five Nights at Freddy's É, Five Nights at Freddy's hoje em dia tem o seu universo Tem várias linhas temporais A do filme, a dos livros e a do jogo principal Inclusive dos livros acho que deve ter uns três Deixa eu ver Tem a Fazbear Fright Que é uma das minhas favoritas Tem o Tales of the Pizza Plex As histórias da Charlie Que envolve todas as coisas assim acontecendo com a Charlie E eu acho que é isso Deve ter sim mais alguma coisinha Se FNAF não me engana Agora falando sobre o jogo em si Eu sinceramente acho que eu nunca botei tanta fé em um jogo de FNAF Depois do Security Breach O Security Breach se eu não me engano Eu botei fé que ia ser um jogo bom Me decepcionei com algumas coisas Até nem com os jogos Até com o próprio filme Com algumas outras coisinhas que foram saindo Que algumas me impressionaram em alguns negócios Mas me decepcionaram em outros Como depois deixa eu ver O FNAF Run Que eu achava Eu já não botava mais esperança Mas ele acabou me animando em alguns aspectos O filme que eu botei fé e É, foi complicado E nesse aqui eu estou botando muita fé É porque não tem como fazer uma coisa ruim com esse jogo Pelo menos no meu ponto de vista Não tem como esse jogo ser ruim Ou completamente ruim De você não conseguir tirar nada bom de dentro dele Porque sejamos bem sinceros Só dá pra fazer uma coisa ruim Se eles realmente quiserem fazer algo ruim O que temos oficialmente até agora Do próprio trailer Imagens E também outras informações Que foram soltadas oficialmente Aparentemente o jogo Ele vai contar de um ponto de vista Nunca tão bem explorado assim Em Five Nights at Freddy's Ele vai contar aparentemente Mostrando um pouco da rotina do Oswald Um pouco da relação dele com os pais E também é um modo mais Como é que eu vou dizer Citando um exemplo pra explicar Nós temos o Gregory O Gregory no Security Breach A gente tem um ponto de vista dele A gente consegue entender o que ele sente A forma que talvez ele veja o mundo Sem talvez entender a forma que ele veja o mundo Só que a gente não tem informações Mais profundas sobre ele Como por exemplo Quem são especificadamente os pais dele O que ele fez antigamente E tal coisa assim Claro que algumas coisas estão espalhadas Em trocentos mil jogos e arquivos Que você pode encontrar Dentro de Five Nights at Freddy's Mas você me entendeu Livros e tudo que você pode imaginar Que está por aí Está acabando a bateria Como eu estava dizendo Eu aposto que esse jogo Ele vai retratar muito bem E isso vai explorar bastante Essas partes Já que ele é um jogo Que já que vai envolver Bastante diálogo E também coisas Que podem acontecer Em um jogo de RPG Por exemplo Ele vai precisar disso Para você pegar uma força emocional Com esses personagens Para você se importar com eles Então concluindo Já que é FNAF Obviamente a história vai ter Algumas coisas escondidas ali Mas o caminho que você vai seguir A história que vai seguir Aparentemente vai ser contada De uma forma Mais aberta Mostrando mais lugares Mostrando as situações Realmente acontecendo E também de formas Muito mais interessantes E muito mais abertas Para o público entender O estilo do jogo Está puxando Para esses de minigames Que eu já me apaixonei Por esse estilo de arte Está muito bom isso A animação do jogo Ela está maravilhosa Está uma coisa realmente incrível E também que ela pega Outros ângulos Que não é apenas Aquele da jogabilidade Ela também pega Cutscenes Que são muito bem animadas E que tem cenas Extremamente interessantes Pelo que temos até agora Na gameplay Você vai ter que se esconder Dos seus inimigos Que não vão ser apenas O próprio Spring Bonnie Como também o próprio Freddy, Bonnie, Chica e Foxy Que o Foxy eu não vi até agora Nem a Chica Mas eu acabei vendo Alguma coisa do Bonnie E do próprio Freddy Passando por situações Diferentes Na claridade No escuro E também em outras coisas Como se escondendo Em Springlocks Por exemplo Que eu acredito Que possa envolver Algo mais profundo Talvez Fazendo uma referência A outros livros Talvez Envolvendo uma possível Ameaça de você ser Machucado Dentro delas Eu me lembro também De ter visto Algumas coisas Envolvendo Batimentos cardíacos Eu Posso colocar na mesa A ideia De isso ser uma coisa Que possa atrair Os animatronics Ou o próprio Spring Bonnie Ou talvez Alguma outra coisa Envolvendo o personagem Começar a ficar Mais lerdo A visão um pouco Turva Já que ele estaria Ficando mais ansioso Também seria interessante Mas também seria interessante Se fossem os dois E sim Eu repito algumas palavrinhas De vez em quando O que se interfere Na explicação Nada Perseguições Também estarão Dentro do jogo Com o coelhão Correndo atrás de você E também Que poderão sim Ocorrer outras situações No meio Dessas perseguições Onde O coelhão Pode estar Bombadão Vindo atrás de você E segurando Alguma coisa Pra tentar te Pegar Dá pra falar De muita coisa Que pode ter Influência Nessas cenas E também Em situações Futuras Dentro do jogo Mas vamos puxar Pra outro assunto Agora Esse jogo Com certeza É lotado De referências E easter eggs Sobre os próprios jogos De Five Nights at Freddy's Mas agora Puxando para o outro lado Esse jogo Obviamente Possui muita referência E easter eggs Sobre os próprios jogos De Five Nights at Freddy's É só olhar O quarto do Oswald Isso Obviamente Se parece Muito com o quarto Do FNAF 4 Mas claro Uma coisa Que todo mundo Já falou E que inclusive Até agora Eu fui dar uma olhadinha Nisso daí Não Não fiquem comparando Detalhes do Into The Pit Que é Do jogo Do Into The Pit Aos jogos Principais De FNAF Porque primeiro Isso é chato Porque a gente Sabe que isso Não é uma linha Temporal Dos jogos Tipo Não é chato Você ficar dizendo Olha easter egg Estere egg Estere egg Não É ficar conectando Isso ao jogo Principal Eu acho que isso Nem está acontecendo O que é bom O que é bom Mas se acontecer Também não adianta Não é uma linha Principal dos jogos Principais De FNAF Inclusive Esses detalhes Como cômodos Essas coisas Eles se baseiam No visual Que é descrito Nos livros No caso O livro Do Into The Pit Inclusive Detalha o pôster Do Godzilla Que é citado Também no livro E que é um detalhezinho Bem legal Detalhe E obviamente As outras coisas Que não foram Necessariamente citadas Nos livros Se eu não me engano E que fazem Sim referências A FNAF Em si E também Ao próprio FNAF 4 Já que A cama em si Separece muito Com a do FNAF 4 Tocando ainda Na parte visual Do jogo Eu aposto Que esse jogo Vai mexer muito Com isso Porque eu acho Que eu também Tinha citado ali Da questão das luzes Que é uma coisa Que Com certeza Vai estar muito Presente nesse jogo E eu quero Que eles utilizem bem E ter cenas Que você sinta Uma afliçãozinha Ao você lidar Com os animatronics E que Eu não concordo Com o argumento De dizer que Só jogos de terror 3D Conseguem pegar Essa dimensão Claro que eles vão Pegar todo um ponto De vista diferente Mais realista Tal coisa Mas isso não quer dizer Que um jogo assim Um jogo assim Consiga trazer A mesma sensação Inclusive O Spring Bonnie Que eu adorei O Spring Bonnie Cara a cada cena Que ele aparece Não tem como Não gostar Do visual dele Ele tem Essa questão De ter alguma coisa Diferente dentro dele Que eu até espero Que o jogo Ele explique Um pouco mais Sobre isso Eu acho que também Em que ele pegue Mais a sensação De explicar As coisas Do Into The Pit De uma outra forma O Spring Bonnie Ele já tem assim Só pelo trailer Dá pra perceber Que ele tem animações Diferenciadas Pra cada coisa Jumpscares Cutscenes Onde ele pode Puxar pessoas Pra dentro Da piscina de bolinhas Te caçando Te procurando Entre as coisas Que você te esconde Resumindo É muita coisa Eu acho que realmente Estão botando um trabalho Muito bonito Nesse jogo E quando sair Eu tô louco Pra ver como Que o Spring Bonnie Ele vai se comportar Lá dentro O que ele vai fazer A conclusão É que estamos Levantando Muitas dúvidas Mas vamos receber Respostas Quando esse jogo Sair E eu estou botando Fé que esse jogo Vai ser Muito Massa É e confirmadamente Temos uma RG Entre nós Que vai envolver Esse jogo Cara tá ficando Cada vez mais perfeito Claro A gente não consegue Acessar Se eu não me engano Muitas coisas Sobre esse RG Mas vai ter um RG Então vai ser legal Pra concluir Esse vídeo Algumas pessoas Também estavam falando Acho que o próprio Corey falou isso Da questão assim De eles terem ficado Animados Com esse novo jogo Animados Com essa nova Perspectiva de história Uma nova coisa Que pode se conectar E dizer que é muito Bom ver isso Porque os novos jogos Eles estão pegando Outros tipos de estilos Pra representar eles Algumas coisas Que eu não gostei Outras coisas assim Que eu já não gosto Muito do estilo De FNAF Seguir pra algo Mais infantil Entre aspas Pegar uma coisa assim Olha pra playtime Playtime tá virando Uma coisa realmente Muito incrível Inclusive logo logo Eu tô pensando Em fazer um vídeo Aqui no canal Falando sobre Pop playtime Atualizando mais coisas Porque faz tempo Que eu não posso Coisa de pop playtime O filme de FNAF Por exemplo Ele já mostra Essa questão assim Que FNAF Ele tava querendo Mesmo fazer uma coisa Um pouco mais infantil Entre aspas Colocando cenas Como a cena do forte Por exemplo Quem foi no cinema Com o objetivo De ver a cena do forte E chutando o balde De uma vez Que inclusive Acho que vai ter Um vídeo futuro Falando sobre Essa questão de FNAF Eu vou tocar No filme com mais detalhes O filme de FNAF Ele agradou os fãs Porque a gente é fã O fã service do filme É muito bom Mas o filme em si Ele é ruim Não dá pra dizer Que o filme de FNAF Ele é bom Muito bom Não tem isso Tipo Os críticos Eles sempre vão tocar No roteiro Na coisa assim Que envolve o filme Eles não vão ficar focando Em detalhezinho De animatronic Mas eu vou guardar isso Pra um vídeo futuro Que eu tô pensando em fazer E também falar Sobre a questão Das notas minhas Que eu tinha colocado Lá do filme Que sim Eu vou manter elas Mas obviamente Tem a minha nota de fã E tem a minha nota crítica Do filme Que eu acho que eu até Dei uma passadinha de pano Mas eu vou manter as notas Porque eu realmente Gostei de algumas coisas Do filme Eu admito isso Mas temos que aceitar Esse outro lado Os jogos recentes de FNAF Eles são bem legais Eles tem um estilo Assim De história Que você tá puxando Pra uma coisa diferente Mas não dá nem pra comparar O Into the Pit Realmente me despertou Uma vontade De ver o que vai acontecer Nessa história O que pode vir pela frente Talvez uma nova sequência Assim como um novo ciclo surgindo Talvez Porque FNAF Tá se tornando Muito grande Isso não tem nem como negar Enquanto o ciclo principal Da história de FNAF Vai focar no Mimic E esse tal vírus Infectando o sistema Essas outras partes dos livros Vão continuar contando Essas historinhas E agora nós temos Esse jogo Que promete Muita coisa E vamos esperar Que essas coisas Se cumpram O que possivelmente Vai acontecer Muito obrigado por assistir Até aqui Eu espero que você tenha gostado Coloque a sua opinião E nos comentários Alguma sugestão Para um vídeo futuro Também a sua opinião Sobre esse novo jogo Esse novo Capítulo no universo De Five Nights at Freddy's Eu espero que você tenha gostado Até a próxima Abraço E fui Tchau